Turma da Mônica e o Ministério Público. O que será que eles aprontaram com a Mônica? Vamos ver? Boa a nossa ideia de brincar de casinha no parque, né amiga? Demais! Ipa, cadê o Sansão? É, não achei ele. Devo ter guardado o meu coelhinho em algum lugar, mas não lembro onde. Ah, mas o meu sapinho não é uma graça? O nome dele é Lindomar. Mônica, achei o Sansão. E ele tem uns nós na orelha. Ó, como isso foi acontecer. Cala a boca, Cascão. Assim você entrega a gente. Ah, eu devia imaginar. Ai, Cascão. E a gola? Tem uma árvore enorme ali na frente. Vamos subir nela. Ah, vou pegar vocês. Ué, cadê a árvore? Era bem ali, juro. Ui, acho que contaram a árvore que eu tinha aqui. Quem será que fez uma maldade dessas? O que aconteceu? Desculpe, amiga. A árvore que estava aqui não existe mais. Ela era tão bonita. Dava deliciosos frutos todos os anos. Dava sombra nos dias de sol. Blincavamos de pique com ela. E nós escondíamos da Mônica em sua copa. E olha só, gente. Estão cortando todas as árvores do palco. O que essas crianças estão fazendo aqui? Não falei para isolar esta área do Parque Zeca. Não tive tempo. Estava cortando as árvores. Por que vocês estão cortando as árvores? Quero uma cerca nesta área. Sim, seu Oliva. A nossa professora falou que as árvores nos dão oxigênio. Jura? Então, voltem para a árvore e estude mais. Árvores também nos dão lucro. Cara chato. Não gostei dele. Ei, moço. Será que vão acabar com o parque? E aí, turminha. Vamos jogar vôlei? Oi, pai. Não vai dar, seu Cebola. Temos que sair daqui. Por que temos que sair? O parque é público. O tal de seu Oliva falou para a gente sair daqui. Ele vai selcar esta área. Imagina, este parque patrimônio público foi o que o homem disse. Dá um tempo. Vou ligar para o MP. O seu pai está ligando para um tal de MP, Cebolinha. Legal. Eu sabia. Meu pai é um homem influente. Esse MP deve ser um cala poderoso. Ele se acha. Não é bem assim, filho. MP quer dizer Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. E como funciona, pai? Como esse Ministério funciona? O Ministério Público é uma instituição independente e é fundamental para a justiça. e é composto por procuradores e promotores de justiça. Alô? Que fazem a defesa dos interesses sociais e coletivos, destruindo o meio ambiente? Combate o crime e a corrupção. O que aconteceu? Corrupção? Defendem a saúde. Não tem remédios no hospital? O direito ao ensino público. Não tem professor na escola, nem merendeira? E o direito do consumidor? Hum, vai aumentar irreguladamente a passagem do ônibus? Senhor Cebola, sim. Será que é o tal promotor? Sou um promotor de justiça. Legal. Essa é a turma da Mônica. E todos estamos preocupados com o nosso parque. Oi. Estão acabando com o nosso parque. Como é bom ver jovens cidadãos preocupados com os seus direitos. Já fiz uma boa investigação nesse caso antes de vir aqui. E alguma coisa muito errada está acontecendo, crianças. Como assim? Por que estão acabando com as árvores do parque? Já tem uma suspeita para isso. Olha o tal do seu Oliva ali. Oh, oh, oh. Hehehe. Acho que entrei na história errada. Precisamos conversar, seu Oliva. Sou promotor de justiça. Bem, só sei que mandaram tirar umas árvores daqui porque o parque foi vendido. Quem o vendeu e quem o comprou? Não sei. Só estou cumprindo o meu papel. E qual é o seu papel? É acatar as ordens dos meus superiores. Sou apenas um funcionário público. Esta é a autorização de serviço. Ou a coisa é séria. Hum, e aí seu promotor? Não podem vender um parque, derrubar as árvores, acabar com a natureza. Não é justo. Não é justo e não é verdadeiro. Oh, como assim? O documento é falso. O senhor pode ser processado por improbidade administrativa. Suía? Impro o quê? Improbidade administrativa. É, o que é isso? É um ato praticado por administrador público contrário à moral e à lei. Como enriquecimento ilícito. Tráfico de influência. Favorecimento mediante a concessão de favores e privilégios ilícitos, entre outras coisas. Por favor, seu guarda. Ei, look. Pois não? E assim? Tudo esclarecido, crianças. O tal de seu oliva estava se apropriando indevidamente do parque para vender suas reservas florestais para um empresário do ramo madeireiro. E ele também terá que replantar as árvores que destruiu. Mas, graças a vocês, tudo foi resolvido. E agora preciso ir. Aposto que vai salvar outras árvores. Eu? Na verdade, o trabalho de um promotor da justiça é muito amplo, minha linda. Linda, sou, sou, nós atuamos em diversas frentes. Como fiscais da lei, quando há interesse da população. Acompanhando inquéritos e fiscalizando a investigação da polícia. Criminalmente. Processando os criminosos na justiça. E do idoso em situação de perigo. E cuidando do bem-estar da criança e do adolescente. Fazendo cumprir o estatuto da criança e do adolescente e do idoso. E muitas outras coisas por mim. Uau! Acho que numa história só não vai dar pra falar tudo sobre o trabalho dele. Que legal! Quanta coisa bacana! Será que um dia eu poderei me tornar um promotor de justiça? Ah, vai precisar estudar muito, né? Mas se precisar tomar banho, não vai dar. Valeu, seu promotor! E agora, vamos jogar? Eba, tô dentro! Vamos lá! Essa turminha é demais! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!